Pessoal, nesse vídeo eu vou te mostrar 4 situações que em uma luta de MMA o cara se salvou usando o jiu-jitsu, então vamos lá Pessoal, a primeira é o Minotauri, o Rodrigo Nogueira Minotauri contra o Bob Sá Cara, essa luta aconteceu no Pride em 2002 Bicho, essa foi uma das melhores lutas, se eu não me engano, da década Porque, velho, o Bob Sá é muito maior que o Minotauri Vou botar uma foto aí, até não posso botar vídeo Porque assim não dá direitos autorais Mas eu vou deixar aqui na descrição, em ordem que aparece aqui no vídeo Aí o jiu-jitsu completo, você vai poder assistir lá, tá bom? Mas voltando E nessa luta, bicho, foi muito, muito pegado Porque o Bob Sá, muito maior, mais forte que o Minotauri Cara, ele castigou o Minotauri em alguns rounds Teve até uma parte que o Minotauri tentou ir nas pernas no Bob Sá Ele levantou e ela deixou com ele de cabeça no chão E em algumas entrevistas, o Minotauri se que apagou e voltou ali, né? Ele bateu, ele bateu com os sonhos do Bob Sá Ele acordou de novo Mas sei que ali o Minotauri sobreviveu a esses rounds Se ele não conseguisse a finalização, ele perdeu nos pontos O Minotauri, ele levou um castigo muito grande Ficou magoado Mas, acho que no final da luta Quase no final da luta, ele conseguiu Passar a guarda do Bob Sá Ficar num dos 100kg Aí ele fez um mão com mão assim Quase um mata-leão fechando o braço do Bob Sá E conseguiu pegar o Armlock E o jiu-jitsu salvou ele Porque se fosse nos pontos, ele ia perder Porque o Bob Sá pontuou mais Mas, como ele usou o jiu-jitsu pra salvar ele Naquela casinha com o Armlock Então, isso aí foi uma luta que o jiu-jitsu salvou, né? Aquela velha frase Só o jiu-jitsu salva, né? Mas nessa vez, o Minotauri se salvou pelo jiu-jitsu Certo? Vamos pra próxima luta Pessoal, essa segunda luta Foi a... Entre o Anderson Silva e o Chelsone Eles se enfrentaram três vezes, se eu não me engano Mas essa aqui foi a primeira vez que eles lutaram Certo? Até aquela polêmica O Chelsone muito provocador, né? Provocando o Anderson Silva Sei que, enfim, eles foram pra luta Se eu não me engano, essa foi o UFC 117 E, pô, nessa luta Foram cinco rounds valendo o cinturão O título do Anderson Silva Cara, e nos primeiros rounds O Chelsone realmente, naquela época Ele teve uma trocação muito melhor que o Anderson Silva Deu os knockdowns nele Só que no último round Acho que faltava 30 segundos No quarto round Cara Eu acho que ele conseguiu derrubar o Spalier Numa baiana, alguma coisa assim Que ele caiu dentro da guarda do Anderson Silva E daí ele começou a bater O Chelsone bateu, bateu Mas até que num certo ponto Faltava 30 segundos O Spalier conseguiu enfiar um triângulo Encaixar um triângulo Jogou o braço Passou a perna por cima Fechou E daí ele variou Com o treino encaixado Ele variou pro armlock Pegou muito justo E o Chelsone bateu Mas quase Aquela luta ali foi muito Muito emocionante Porque tipo Pô, tava praticamente quase perdida Foi nos últimos Segundos mesmo Que o Anderson Silva Tirou aquela carta na mão Que foi o triângulo E finalizou Então Foi mais uma luta que o Jiu Jitsu salvou Certo? Vamos pra próxima Pessoal, essa terceira luta Cara Foi também uma luta que marcou Se eu não me engano Foi uma strike force Essa luta Foi a luta entre o Fabrício Verdun E o Fedor Emelianenko Pô O Fedor tava naquela época Acho que mais de 9 anos Sem perder E o Verdun Também é uma lenda do Jiu Jitsu Naquela época Acho que não era tão conhecido Como é hoje Mas O que deixou ele conhecido Foi essa luta Porque Cara No começo Ele tomou Um knockdown Do Fedor O Fedor muito forte Mandou uma sequência Que derrubou ele Mas aí O Fedor entrou na guarda Do Verdun E dali Ele começou a bater O Fedor Bater, bater O Verdun muito esperto O Jiu Jitsu muito refinado Encaixou o triângulo Já puxou Ajustou De lá Segurou Segurou O Fedor tentou Escapar de todo jeito Mas acabou batendo E Isso aí foi uma coisa Que marcou a carreira Do Verdun Por que? Ele foi o primeiro cara Que conseguiu vencer o Fedor Então foi uma coisa Muito forte Porque o Verdun conseguiu Tirar essa invencibilidade dele Do Fedor Mexer na luta Então Foi uma coisa Que realmente marcou o mundo Porque o Jiu Jitsu salvou ele Porque ele estava tomando Um atraso muito grande Na parte de pé Do Fedor Então ia ter tomado Um knockdown Mas acabou que o Jiu Jitsu salvou ele E ele foi campeão Nessa luta aí Venceu essa luta Certo? Vamos para a próxima Pessoal Essa é a próxima Essa quarta luta Também é a do Verdun Certo? Foi Verdun Contra o Caim Velasco Foi no UFC 188 No UFC 188 Cara Valendo o cinturão também Falou debaixo da cirrada Os caras estavam Uma trocação Muito franca Era valendo o cinturão Foi 5 rounds Eles estavam Uma Trocação em pé Muito franca Muito aberta Aí sei que até Num certo momento O Caim Entrou nas pernas Na alta Para derrubar O Verdun Mas o Verdun Muito astuto Já pegou na Na guilhotina Certo? Já acabou com a guilhotina Encaixada e fechou a guarda Dali É muito difícil sair Depois que passou aqui Do queixo E o Verdun Apertou e finalizou O Caim Velas E foi campeão do UFC Certo? Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero ter gostado Lembrando Como eu falei Na primeira luta Eu não posso botar o vídeo Mas eu vou deixar Criar na descrição Embaixo Todos os links Na hora que eu falhar Aqui no vídeo Para você assistir A luta na íntegra Tá bom? Que é você ver o combate Que eu narrei Para vocês aqui Tá bom? Então espero ter gostado Do vídeo Pessoal Para não perder vídeos Como esse Se inscreve no canal Ative o sininho Muito importante Também me segue Nas redes sociais O Instagram Facebook Tá tudo aqui Dá uma moral lá Também todos os patrocinadores Que apareceram aqui no canal Que é a minha ajuda Aqui no canal E nos três de Jiu Jitsu Tá aqui na descrição Certo? Para dar uma moral para eles É isso aí Tamo junto Us E nos três de Jiu Jitsu